Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado por se juntar mais esse nosso vídeo, esse nosso podcast, dos nossos ensaios sobre o bem-estar. Lembrando que inspirar é realizar, então o nosso objetivo aqui é poder inspirar aqueles que nos ouvem, poder tirar mais proveito da vida, mais proveito do que a vida lhe oferece, e para isso hoje nós vamos conversar com a professora Tamara Lencioni. A professora Tamara tem formação em vários programas baseados em Mindfulness, que ela aplica corporativamente, ela aplica didaticamente, né? E eu vou passar, então, a palavra para ela, para ela esmiuçar um pouco melhor esse percurso dela, que é vasto. Bom dia, Tamara, tudo bem? Olá, David, tudo ótimo. Falando um pouquinho sobre mim, então, além de institutora de Mindfulness, eu também sou administradora, então eu vim do mundo corporativo corporativo, e como eu senti muito estresse, muita ansiedade, percebi que eu era muito autocrítica, e também tive questões com a minha alimentação, por descontar a ansiedade na comida, o Mindfulness me ajudou realmente a eu mesma me curar da ansiedade, o Mindful Eating curou também transtornos alimentares que eu tive, e a autocompaixão, com certeza, me ajudou a lidar com essa autocrítica severa que eu carregava. Então, tudo aquilo que eu ensino e compartilho direto para as pessoas ou no corporativo, são ferramentas que, com certeza, antes eu usei na minha própria vida. E hoje, desde 2016, eu iniciei minhas formações em Mindfulness, e hoje é uma alegria estar podendo oferecer os meus serviços em Mindfulness, também porque eu nunca parei minha busca interna. Além de Mindfulness, eu estudo, desde os meus 18 anos, diversos tipos de ferramentas de autoconhecimento, e mais recentemente, eu mesma me aprofundei em estudos sobre o feminino, que, com certeza, me ajudou muito a entender mais a mim mesma e ao meu maior público, que é o público feminino. Jói, obrigado, viu? Então, quer dizer que você começou, o seu percurso começou no mundo corporativo, né? Sim, sim. Isso é extremamente importante, porque, veja, quando a gente pensa em bem-estar, bem-estar psicológico, né? Muitas vezes a gente pensa assim, bom, vamos aplicar o Mindfulness para um grupo de pessoas que têm estresse, ou então para um grupo de pessoas que têm dor crônica. Qual é o programa que você tem para aplicar para quem tem toque, né? E aí vai. Então, programa para isso, programa para aquilo, né? E tal, 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 tal. Tem um lado bom, tem um lado seguramente bom, mas é orientado a diagnóstico. E o que acaba acontecendo é que eu percebo que, muitas vezes, o sujeito que está bem, quer dizer, ele não tem um diagnóstico médico, ele não tem um diagnóstico psiquiátrico, né? Qual é o programa para ele, né? Então, onde estão as pessoas que estão suficientemente bem, que não tem um diagnóstico de ansiedade e depressão, né? Mas, no entanto, não é porque está bem que não pode se beneficiar da atenção plena, né? Então, porque o que está bom precisa continuar bem. O que está bom deve ser cultivado, deve ser cuidado, né? E é interessante isso, porque onde estão essas pessoas? Ou elas estão na escola, se elas forem menores de idade, forem crianças, etc., ou estão no ambiente laboral, estão trabalhando na corporação. Então, é muito legal esse seu percurso, precisamente porque a gente começa a falar das pessoas como um todo e não das pessoas que a gente chama populações clínicas, quer dizer, populações, pessoas que tenham um diagnóstico. Ou seja, a sua experiência você começou por onde não há diagnóstico, né? Só há pessoas que realmente estão procurando um contato mais... É isso, né? Com certeza. E também convido a gente a pensar o que é uma pessoa estar bem, né? No meio de um mundo caótico. Então, nós precisamos concordar que a maioria das pessoas não estão sentindo um nível elevado de bem-estar. E não é porque não estão com o diagnóstico fechado que essas pessoas não estão sofrendo, porque a maioria das pessoas está com baixo nível de atenção e sentindo estresse, ansiedade. E a minha vida inteira, eu prezei sempre por buscar a saúde e o bem-estar. E quando eu percebi que eu estava com um nível mais elevado de ansiedade, eu fui atrás de realmente melhorar. Então, eu gosto muito e acredito muito em nós nos desenvolvermos na prevenção, não é? E para levar uma pessoa, vamos dizer, a um certo nível de prevenção, na verdade, ela já deve... Ela já está sofrendo, mas que não precisa estar lá no fundo do poço para ter esse movimento, não é? Então, quanto antes a gente perceber que a gente poderia estar vivendo com mais bem-estar e buscar ferramentas para isso, mais fácil vai ser. Porque eu acredito muito que a gente pode despertar pela consciência e não tanto estando lá no fim do poço. Ou seja, não precisa ter uma dose muito grande de sofrimento para que a gente possa, de fato, estar procurando um próximo passo para a gente estar vivendo melhor. Então, é perfeito, né? E isso é, de um ponto de vista epidemiológico, essa descrição que você deu, ela corresponde ao conceito epidemiológico em saúde de prevenção primária. A gente fala prevenção primária, a gente sempre pensa em vacina. Mas se é prevenção primária, é de doença com infectocontagiosa. Doença que tem imunidade envolvida. Agora, existem afecções que não são infectocontagiosas. Por exemplo, hipertensão arterial sistêmica. Então, você pode, uma pessoa que é normotensa, quer dizer, não tem pressão alta, ela também pode implementar medidas que podem favorecer que ela permaneça com a pressão boa. Por exemplo, não carrega no sal, não cai naquela asneira. Ah, eu tenho a pressão normal. Manda essa, ah, eu tenho a pressão normal. Sim, você está exatamente favorecendo que a sua pressão futuramente deixe de estar normal. Então, isso é prevenção primária, né? E nesse sentido que você está trazendo, bate perfeitamente com aquilo que a gente também procura cultivar no Instituto Veredas Treinamento, que é a prevenção primária mesmo. A ideia é essa. A ideia é essa, quer dizer, quem tem saúde, quem está saudável, também pode se cuidar. Faz sentido isso, né? Sim, eu até compartilhar com você que toda vez que eu vou na minha médica, ela dá risada da minha pressão. Ela fala, Tamara, sua pressão é muito boa. Parece de uma criança. E ela é uma médica com uma visão integrativa. E ela fala, eu tenho certeza que é porque você medita, que você faz mindfulness. E ela fala que a minha pressão, assim, é uma das melhores que ela vê no consultório. Então, é muito bacana ver justamente isso que você está comentando, refletido, quando eu vou na minha médica, exatamente isso que ela me fala. Legal, legal. E falando sobre isso, exatamente sobre a questão da meditação, da atenção plena, né? Como é que você, na sua experiência, vamos passar um pouquinho, explorar um pouquinho mais a sua experiência. Na sua experiência, como é que tem sido o mindfulness associado à percepção de si mesma, né? Quando você pratica, o que é que você percebe? A percepção de mim mesmo, às vezes, especialmente para quem nunca praticou, pode soar muito bizarro, né? Como é que eu me percebo? É uma coisa que a gente tem que... Eu percebo nos outros. Minha roupa está suja, é mais fácil eu perceber no outro, ó, ele está com a camisa do que em mim. Então, nós temos aí uma lógica de funcionamento de uma certa reciprocidade. Aí o mindfulness vem e fala de perceber-se a si mesmo. Como é que tem sido a sua experiência? Eu vou te dizer, quando eu comecei a praticar o mindfulness, eu virei para uma amiga e falei, Bruna, agora eu percebo todos os meus pensamentos. E até ela, brincando, falou, ai, que horror, né? Por quê? Brincando, porque é uma responsabilidade. Então, para mim, foi isso uma das primeiras grandes mudanças do mindfulness, e que eu mesma não imagino ter conseguido, ter tido esse nível de consciência sobre mim mesma, se fosse por algum outro tipo de ferramenta. Foi o mindfulness que abriu isso para mim, de ter consciência total sobre os meus pensamentos. E, portanto, a partir disso vem essa auto-percepção de realmente perceber pensamentos que não me fazem bem. Por exemplo, eu percebi, ano passado, um pensamento de estar sendo muita coisa. Está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Eu estou me sentindo... Eu percebi esse pensamento de, ai, está acontecendo muita coisa. E eu percebi que era um pensamento que, mesmo quando eu não estava com muita coisa, vinha esse pensamento. E esse pensamento me deixava ansiosa e me sentindo sobrecarregada. Como se eu me sentisse constantemente pressionada, mesmo quando eu não tinha razão. E, quando eu tive essa percepção, esse pensamento, eu resolvi começar a deixar ele passar. A perceber que ele não estava me ajudando a ser a Tamara mais calma, mais presente. Então, eu comecei a deixar ele passar, a não acreditar mais nele. E sim, me conectar com o momento presente. De, peraí, Tamara, agora você só está dando uma aula de mindfulness. Agora você só está tomando o seu café. Não tem mais nada acontecendo neste momento. Então, a percepção sobre o mundo dos meus pensamentos só foi alcançado por causa do mindfulness. Além disso, a percepção sobre o meu corpo. Eu sempre fui do esporte, desde pequena. E isso são relatos que, tanto minha médica, tanto quanto os meus educadores físicos, dizem que a minha consciência corporal é muito diferente das outras pessoas. Que eu aprendo muito rápido. Que quando um professor de natação corrige, Tamara, você está fazendo essa remada errada. Eu consigo me perceber, claro, com essa ajuda externa. E mais rapidamente eu consigo consertar aquilo que precisava ser consertado. Seja numa posição de um exercício na academia. Seja no yoga. Então, essa percepção sobre o meu próprio corpo é algo que sempre é comentado pelos educadores físicos como algo diferenciado. E uma outra questão também é sobre as nossas emoções. Onde também eu comecei a conseguir perceber melhor aquilo que eu estava sentindo. Porque quando a gente não tem consciência, nós sabemos que estamos mal. Mas não sabemos exatamente o que é. E muitas vezes a gente nem consegue... Quando alguém pergunta pra gente que emoção é... Mas o que você está sentindo? Quantas vezes a gente não sabe dizer? Então, com o Mindfulness, eu sempre consegui dizer o que eu estou sentindo. Não existe mais dúvida quando eu paro pra investigar. Ah, é uma angústia. É uma ansiedade. Então, essa percepção sobre mim mesma, com certeza foi muito evoluída mais rapidamente por causa do Mindfulness. Agora, também é muito importante, no meu caso, eu ter tido mais ferramentas pra percepção de mim mesma quanto mulher. Por exemplo, eu sentia uma certa dor na região do útero, como se fosse uma cólica. Mas não era na época que ia descer o meu período. Eu ficava com aquilo. Eu falei, gente, que dor é essa? Será que eu estou com alguma coisa? E eu fui até alguma... Eu já fui no meu médico, no endicologista. Você falou, não, Tamara... Desculpa. Desculpa perguntar, Tamara. Era uma dor que se repetia no decorrer do mês? Foi numa ocasião? Porque isso é muito importante pras nossas ouvintes, né? Era uma coisa repetida. É, acontecia de vez em quando. Vamos dizer, em torno, talvez, de uma vez por mês. E acontecia uma coisa constante. Acontecia numa época que não era a época da minha menstruação. Eu falava, gente, mas o que é isso? Será que eu estou com alguma coisa? E eu cheguei e no meu médico, falando, Tamara, não tem nada. E era uma dorzinha no canto esquerdo. E depois de anos, eu conhecendo mais sobre o feminino, fazendo cursos de autoconhecimento sobre o feminino, me foi falado que muitas mulheres conseguem perceber quando elas estão ovulando. Ninguém nunca tinha me falado isso. E na hora eu falei, é isso, então. Eu consigo perceber quando é o meu ovário esquerdo. Eu consigo perceber quando eu estou ovulando. E o óvulo é do ovário esquerdo. E daí, há duas semanas atrás, eu estava com essa dorzinha e eu fui fazer um exame de rotina e de imagem. E o médico falou, ah, Tamara, você está ovulando no seu ovário, saindo do seu ovário esquerdo. Então, se eu ainda tinha algum achismo, naquele dia, com esse exame, foi realmente a confirmação de que eu estava certa. Então, é muito legal quando você tem uma percepção de si mesma, mas você também tem um conhecimento de um profissional, de alguém que te ajuda a entender mais sobre o feminino. E isso me ajudou a entender o que realmente estava acontecendo, porque eu não sabia, não é? E é muito importante também, David, essa questão do feminino. Por exemplo, a minha mãe, ela achava que ela não tinha TPM. Então, ela me educou como se fosse algo que eu não deveria dar atenção ou como se não existisse. É como se... Desculpe, como se a ideia da TPM fosse uma espécie de uma excrescência, uma espécie de uma invencionice, digamos assim. E daí, quando eu fui no meu ginecologista, a minha mãe estava até me acompanhando e falou, não, isso realmente existe. E a partir desse reconhecimento de que não é errado o TPM, é algo que simplesmente acontece, eu consegui também acolher mais esse meu momento, esse momento de perceber que talvez eu tenha uma tendência de ser um pouco mais reativa, um pouco mais emotiva, e cuidar disso. Opa, então realmente estou de TPM. Então, é um momento que eu vou me resguardar mais, é um momento que eu vou tentar falar um pouco menos, quando algo me pegar e eu tiver essa vontade de explodir, falar algo que depois me arrependa. Eu treino um pouquinho, mas ouvir é um momento um momento que eu vou ter mais paciência comigo mesma, um momento que eu vou reforçar minhas meditações, meu autocuidado. Então, essa percepção de mim mesma, junto com o conhecimento sobre o corpo da mulher, foi uma combinação perfeita. E eu acredito que ainda existe muito tabu que impossibilite a mulher conhecer o próprio corpo. Então, foi muito importante nessa parte do autocuidado, eu aprender a observar mais o meu corpo. Por exemplo, foi recentemente que eu comecei a perceber também, através do meu próprio muco, que, poxa, eu vou ovular. que falam da questão da mulher, que parece como se fosse uma cara de ovo. Eu descobri isso com 30 anos, porque acredito que ainda existe esse tabu, uma coisa que talvez ainda não é passado de mãe para filho. E isso, quando eu consigo perceber qual período, qual momento do ciclo eu estou, isso me ajuda a perceber mais as minhas nuances, de, ah, é por isso que eu estou com tais pensamentos acelerados, é por isso que eu estou me sentindo, talvez, um pouco mais reativa, é por isso que o meu corpo, meus seios estão doendo. Então, me ajudou muito ter essas informações externas para me ajudar a perceber mais o meu corpo e me cuidar melhor. Olha, maravilhoso, porque o que eu estou ouvindo é assim, e, na verdade, o que acontece, então, com isso, você tem uma visão um pouco mais ampla do seu momento, você pode ser mais ética. Quando eu falo ético, eu não estou falando no sentido moral, eu estou falando assim, de realmente conseguir oferecer o melhor possível daquele momento. Então, você falou reativa, né? Talvez alguns dos nossos participantes, o reativo que você está usando, se eu estou entendendo bem, é naquele sentido da reatividade emocional, né? Então, a pessoa fala uma coisa e a minha resposta, a minha interpretação é mais ou menos irritadiça a depender do momento que eu estou. É isso, né? Perfeito, aquilo que eu falo de um jeito simples é vomitar palavras, agir de uma forma que depois a gente se arrependa, principalmente com pessoas que a gente ama. E exatamente essa é a dimensão, é a dimensão ética. Então, assim, de uma certa forma, se o mindfulness não faz mais nada para ninguém, pelo menos ele pode ajudar a gente a amar melhor, né? Por assim dizer, né? Amar a vida, amar a nossa presença, a nossa existência, amar as pessoas que a gente ama, amar melhor, não mais, melhor. É uma coisa, é uma, é uma, né? É um ponto maior. Uma coisa que eu vi uma vez, uma pessoa que estava fazendo o programa comigo, e ela comentou isso em off depois. Uma das coisas que o mindfulness ajudou foi ela ter um outro tratamento, especificamente na menstruação, uma outra forma de se relacionar com aquilo que o corpo produz na menstruação. Ela tinha uma certa, uma certa versão, aquilo. Se eu tratava dos tabus, eu fiquei imaginando se talvez esse não pudesse ser um deles, né? De não, não lidar com o suficiente neutralidade com o fato da menstruação. Vê-la como uma espécie de suplício, ou como uma espécie, alguma coisa, até do ponto de vista da higiene mesmo, uma coisa meio suja, meio, sei lá, e começa a imaginar cheiros e imaginar coisas assim totalmente, né? Faz sentido isso? Sim, sim. Com certeza, toda mulher já passou algum tipo de vergonha por estar no período, seja porque vazou, seja porque houve um mau cheiro. então é algo que, ao invés de a gente ver uma adolescente, muitas vezes, até como um rito de passagem, eu lembro que meu pai me deu uma flor, meu pai e minha mãe, né? Como se fosse uma homenagem, realmente, essa mulher que estava nascendo. Mas, mesmo assim, existe algo como se fosse algo vergonhoso, ao invés de ser valorizado como algo belo de agora, que é uma mulher que ela pode estar todo mês com a possibilidade de estar tendo um filho, que, no fundo, é isso. Então, existe muito isso de esconder a vergonha e daí até uma falta de conhecimento, né? Que, na verdade, nem o cheiro que a gente fala nem vem do sangue em si, ele vem das bactérias que surgem daquilo. Ou seja, até por isso que existem outros tipos de cuidado, hoje em dia, até mesmo higiênico da mulher. Existem até calcinhas menstruais que possibilitam não ter esse cheiro, ajuda muito mais, tem esses copos, esses coletores. Então, porque não deixa de ser algo distorcido, algo que sai de você, você ter nojo, né? Então, quando você consegue ver o quão belo é ter um corpo que poderia estar, de fato, tá produzindo, tá criando um ser dentro de você, isso é muito bonito. E, além disso, antes de ter esse conhecimento, que eu tô comentando um pouquinho sobre o feminino, eu, com certeza, pela minha percepção de mindfulness, eu sabia, ninguém me falava, mas eu sabia que tava acontecendo uma limpeza, não só do meu corpo físico, expelindo aquilo que não fazia mais sentido, mas que eu tava sentindo, que eu sentia como se fosse uma limpeza de tudo que tinha acontecido naquele mês. Como se eu sentisse um alívio, como se fosse um deixar ir aquilo que não me servia mais, em termos de emoções, de pensamentos. Então, é uma intenção muito bonita e que acontece. É um se livrar, é uma oportunidade que esse ser mulher é de você colocar essa intenção, porque isso já acontece, mesmo sem a gente saber, de deixar ir aquilo que não está nos servindo. Ou seja, o quão diferente é ser mulher. E quando nós temos mais conhecimento, de fato, de como é ser mulher, como isso pode expandir a forma com que nós nos cuidamos. Tem uma coisa que eu acho engraçada, e você tava falando especificamente do cheiro, né? Agora, sabe o que é engraçado? Saliva. Saliva. Tem cheiro. Você pega, você pega bebê que fica com babador, você pega aquele babador dele depois e cheira, do meu filho, tinha cheiro de água do mar. Não sei o que era aqui, não sei, era uma coisa. E é saliva, nós temos na boca e não tem problema nenhum. Então, eu acho bacana lembrar que não tem coisa mais fedorenta. Quem tá ouvindo a gente faz experiência, põe um pouco de saliva num paninho, dobra e deixa duas horas e vai cheirar lá. Pode ser bactéria, mas nós temos na boca. Então, assim, o organismo, o organismo, ele tem cheiros, o organismo tem cores, o organismo tem aromas, o organismo tem massa. Nem sempre nos agrada, mas a gente gostar ou não é outra discussão. O organismo, ele é soberano e é muito difícil a gente imaginar que o nosso organismo vai fazer alguma coisa contra a gente, né? Essa é uma outra coisa que a gente aprende no Maitre, mas assim, mesmo que eu tenha alguma coisa que não tá bem em mim, o resto tá, né? E isso é extremamente confortador quando a gente tem aquele... Faz sentido isso? Sim, com certeza. Até lembrei de uma aluna uma vez que ela tava com algum problema de urina e ela não conseguia fazer xixi e daí ela comentou que ela tinha conseguido e ela falou nossa Tamara, você não sabe o quanto eu agradeci pelo simples fato de fazer xixi, ou seja, quando o nosso organismo ele é perfeito quando ele está em harmonia e uma mulher está menstruada, gente, tem mulheres que não menstruam, tem mulheres que estão com problema no útero, tem que retirar o útero, então quer dizer que tá em equilíbrio, e mudou muito essa minha própria percepção, uma outra coisa que é interessante a gente destacar, David, é que muitas mulheres hoje em dia não menstruam mais também por anticoncepcionais e muitas também porque não querem, porque tem uma aversão justamente ao período, ao próprio sangue, mas é algo natural, quer dizer que seu organismo está em equilíbrio, então eu ressignifiquei muito essa relação com aceitar que eu estou no período e na relação justamente com o próprio sangue, não é? Então foi algo muito, que mudou muito na minha vida, com certeza. Quando eu conduzo, né, quando eu conduzo grupos em mindfulness, quando a gente faz o escaneamento corporal, eu logo notei e percebi que, assim, classicamente, a gente não inclui no escaneamento, a gente não inclui a parte genital e a parte anogenital, não é comum de ver. Nós introduzimos no Veredas, com todo, com muito respeito, com muito tato, no escaneamento, a gente visita a genitália, o assoalho pélvico, toda essa parte que a gente não finge que não existe e o que nós falamos é que praticamente todas, com exceção de comer, praticamente todas as outras coisas relevantes na nossa vida, a gente faz nessa regiãozinha da genitália e ali, o assoalho pélvico, é uma região que a gente torce o nariz para ela, mas ela é importantíssima, algumas das coisas mais importantes a gente faz por lá, a saber nominalmente, a gente faz neném ali, todos os, todas as pessoas da face da terra nasceram, vieram do trabalho desta região, então honrá-la, vê-la com dignidade, não é nenhuma transgressão, é o contrário, realmente a gente pôr de lado a etiqueta estética, né, e a nossa etiqueta estética, ela é muito descendente da Revolução Francesa, da aristocracia francesa europeia, são as nossas assepsias, os nossos ascetismos, são muito dessa época, pôr a etiqueta de lado e reconhecer o quanto essas regiões são importantes, essas partes da nossa, da nossa vida, é menstruar, é parte da vida, ir ao banheiro parte da vida, fazer cocô, fazer xixi, né, a gente pensa, essa pessoa que falou de que bom que é fazer xixi, e xixi não é uma substância, a urina não é uma substância associável, né, então é muito importante, faz sentido isso, né? Perfeito, com certeza, e sem falar de quantas mulheres depois tem essa questão de problema de reter xixi pela própria gravidez, acredito até pela própria idade, não é? E quanto mais consciência você tem nessa região, você também pode cuidar disso antes, né? Eu faço yoga além de mindfulness e o que mais se fala também, eles falam dos bandas, não é? Então, pra ter consciência dessa região, pra fechar, passar como se fosse um zíper na barriga, ter essa consciência dessa região, até pra te ajudar no caso do yoga, né? Nessa retenção da energia vital, ou seja, eu acredito que a palavra muito é como ressignificar, não é? De tirar essa visão de algo distorcido, de algo errado, e ver como algo muito especial, e dependendo da visão da pessoa, porque não algo sagrado, não é? Porque justamente essa região, uma região de reprodução, uma forma também de dois seres estarem se amando, não é? Então, é muito da gente cultivar outros tipos de visões mais elevadas sobre o nosso próprio corpo, e também pensando no caminho do amor, não é? Ao invés de tantas coisas distorcidas que podem ter em relação a essas áreas também. Perfeito. E falando nisso, a gente vê o quanto que realmente a gente acaba se beneficiando. Nessa mesma linha aí, na sua experiência, nos grupos que você aplicou, e também, como não, por que não? Também na sua prática pessoal, quais são os principais desafios que com mais frequência você percebe na pessoa? A pessoa vai bem intencionada, ouba, quero, vai ser bacana, legal, só que aí tem os desafios e os entraves da própria prática, e da criação de uma certa rotina de prática na vida da pessoa. Nas pessoas que você ajuda, qual tem sido a sua experiência? Quais são as dificuldades que com mais frequência as pessoas trazem? Olha, eu posso dizer até, pensando na Tamara, que quando eu fui aluna do primeiro curso de Mindfulness, é tanta correria, é tanta falta de tempo, é um ritmo acelerado, e no qual a gente nem conhece de fato o nosso ritmo interno, o nosso próprio ritmo, que eu lembro que eu fazia as minhas meditações no carro, então tinha lá gravações da minha professora, eu fazia ouvindo no carro, e eu acredito que, eu falo que a maioria de nós, a gente está vivendo no 200 por hora, e quando se fala, olha, vamos reduzir, a gente não estava para parar, mas vamos reduzir, é algo muito, não é chocante, é o contrário do que a pessoa está fazendo, então, esse exige, de fato, uma grande vontade e compromisso de ter uma vida menos acelerada, de querer ter uma vida com menos ansiedade, porque é o oposto do que a pessoa estava fazendo, e o oposto do que o mundo está fazendo, então você muitas vezes chega em casa querendo treinar atenção plena, talvez com seu parceiro, daí você fala, agora vou jantar levando atenção da minha família, daí, quando você vê, a questão não é só você com o celular, é as outras pessoas que estão no celular também, então, eu acredito que, com certeza, o celular é o nosso principal inimigo da nossa distração de hoje em dia, então, justamente ter essa paciência e essa resiliência de se permitir desenvolver momentos de pausa, de estar indo contra a corrente mesmo e ver que pode incomodar, não é? Porque não é isso que você está acostumado a fazer, mas se permitir e a partir disso, sentir os benefícios. Eu, além de instrutora de mindfulness para adultos, eu também sou formada para crianças, né? E outro dia, um menino ia começar a fazer aula comigo e ele falava, mas Tamara, eu já não tenho tempo na escola, agora você quer que eu arranje ainda mais tempo para fazer novas coisas? Eu já tenho, já não tenho tempo para nada. e a mãe queria que eu explicasse para ele como isso poderia ajudá-lo. Falei, peraí, vamos fazer uma prática? E daí a gente fez uma prática curta para a criança, fiz uma prática para ele parar, ouvir um pouco os sons do ambiente e ele percebeu a partir disso que ele conseguiu desacelerar, que ele conseguiu estar mais presente a partir da própria prática e a partir disso ele falou, Tamara, faz sentido no intervalo entre uma aula e outra, se eu parar para ouvir um pouco os sons, se eu parar para me perceber um pouco, isso vai me ajudar eu me acalmar e também eu estar mais tranquilo para assistir a próxima aula. Então, quando você começa a beber dessas águas do Mindfulness, você vê que você não está perdendo tempo, que é essa impressão que pode dar quando alguém, não só quando está começando, até um praticante de Mindfulness que está nessa correria porque ela sempre tenta entrar na nossa vida, a gente precisa realmente falar mas espera aí, eu sei que isso vai me ajudar, isso vai me ajudar a me acalmar, isso vai me ajudar a descansar, isso vai ser útil para mim, não é? Então, o principal desafio é sim a falta de tempo, é o uso constante do celular, então nós precisamos relembrar, assim como nós precisamos relembrar do esporte, por que eu vou fazer isso? Porque isso vai fazer me sentir mais calmo, isso vai me fazer sentir mais vigor, isso vai me ajudar e se conectar com isso para continuar a desenvolver esse hábito de meditar ou até mesmo resgatar, né, David, que acontece, muitas vezes a pessoa iniciou, fez um programa de Mindfulness e depois se perde de novo, então se resgatar na vida, nós vamos precisar nos resgatar muitas vezes. Perfeito, tem uma coisa que eu acho que sempre nessas coisas aí da aderência, da persistência em continuar praticando, fazendo tudo, eu acho que um ponto que é essencial de lembrar, que eu acho que é uma coisa que é da ordem do conhecimento e ajuda muito a gente, se a gente pensar que um pouco antes a gente falou da coisa da metáfora da musculação, né, da academia e tal, todas, pensar na academia de musculação, só tem uma coisa que você faz lá, você exercita as alavancas do seu corpo, as articulações, é isso, você trabalha as alavancas que já existem, se alguém vier com um exercício que agride o movimento espontâneo da alavanca, vai lesionar, né, agora, apesar de trabalhar com uma coisa que é natural e inata, não deixa de ter a característica de um artifício, então, você pega na academia, você tem lá o aparelho que você está fazendo essa flexão de bíceps, que você já nasceu fazendo, e você otimiza por meio de um artifício, então, é artificial, então, nesse sentido específico, a nossa prática é um artifício, é uma estratégia planejada que visa cultivar, amplificar aquilo que já é inato, faz sentido? Então, quando você diz o que seria inato, quando você diz isso, David? Nós nascemos e isso é a essência do Mindfulness, que assim, tudo que o Mindfulness operacionaliza, já temos, nós já temos, é a prática do nós, já temos, no entanto, criar um espaço no nosso dia, etc., é da ordem do esforço, é da ordem da intenção, é da ordem do artifício, das pessoas, as pessoas, artificial, não é no sentido de ser sintetizado em laboratório, mas é algo que exige a nossa participação, eu acho que essa é a diferença, por exemplo, entre Mindfulness, por extensão, as psicoterapias, e uma medicação, uma medicação, eu estou me acudindo de uma coisa 100% exógena, nada contra, pelo contrário, mas o Mindfulness trabalha com algo do empenho, da dedicação, da entrega pessoal, faz sentido? Falando de uma forma simples, eu sempre, como o treinamento físico faz muito parte da minha vida, eu sempre falo que Mindfulness é treino, então é um treino, é de fato que nem saindo para a academia, não é? Então, e como toda a criação de um novo ato vai exigir, não é? Então, a gente está tão acostumado com coisas imediatistas, e muitas vezes querer uma pílula mágica para resolver as coisas da nossa vida, a gente não tem paciência muitas vezes nem para esperar o café sair da Nespresso, né? Então, exige, exige treinar sim a nossa paciência, exige sim nós treinarmos de fato a nossa atenção, e uma outra coisa que eu sempre digo é como nós vamos querer treinar a nossa atenção, sem distração, então acolher a distração, ver que ela é natural, porque faz parte, não é? Faz parte, faz parte, exatamente, e eu diria até, em situações, não de prática, mas em situações cotidianas, às vezes a distração é essencial, e pelo menos eu, eu, na minha época de faculdade, tinha que ler volumes e volumes e volumes, eu lembro que às vezes a distração era o que me salvava, assim, eu dava uma desligadinha, eu dava uma esfriada, lembrava da praia, tal, dali a pouco, ops, e aí eu voltava e continuava, isso dava uma, do que ficar continuamente, eu tenho um conhecido que ele passou num concurso pesadíssimo, Banco Central, e ele passou com a estratégia de quê? Foi uma estratégia fomentada, sugerida por mim, a cada 20 minutos ele parava e ia beber uma água, esticar a perna, perceber a própria presença e voltava a estudar, isso a princípio soa, parece contra-intuitivo, mas aí é que está, e é como muitas vezes se fala, descansar faz parte do processo de trabalho, distrair-se faz parte do processo de ter atenção, quanto mais eu percebo que eu distraio, mais atento eu estou na verdade, faz sentido. Sim, sim, e eu gosto de chamar isso de momentos de pausa, que na verdade você está levando sua atenção para outras coisas, é diferente de quando eu digo estar distraído, é você perder tempo com algo que não era para você estar fazendo naquele momento, por exemplo, mexendo no Instagram, estou cansado de trabalhar, ou de estudar, eu vou lá e mexo no Instagram, não é? Por algo automático, não foi uma decisão, então fazer um autoconsciente de agora eu vou descansar um pouco, agora eu vou pegar uma água, vou tomar um café, isso é uma escolha, porque você sabe que isso de fato vai te ajudar, não é? E às vezes a gente acaba distraído no celular, e isso na verdade nos cansa mais, às vezes um outro problema para a nossa cabeça, então com certeza essa estratégia que você indicou é muito importante para todos, trabalho também. Mas foi essencial para entrar na cabeça, ele provavelmente inclusive vai assistir, vai estar nos assistindo, né? Depois ele dá a opinião, mas para entrar na cabeça do cara, porque o cara era extremamente inteligente, extremamente excelente aluno, e estava desafiado nessa coisa aí. E entrou na cabeça dele na medida em que ele entendeu aquilo como parte de uma estratégia, uma estratégia, né? E muitas vezes a facilitação de você achar um horário para praticar vem do fato de o quanto isso aí está dentro de uma estratégia maior sua, que é cuidar de si, né? Um sim, oferece-se um sentido maior, mas isso ajuda muito. E a outra, uma outra coisa que eu sempre, sempre me passa pela cabeça é que muitas vezes a gente se aproxima do Mindfulness, pela lógica do acréscimo. Eu não tenho uma coisa na minha vida, eu vou acrescentar uma coisa, mas no sentido do trabalho e do tempo é quase a lógica da substituição. Realmente, ali eu poderia estar fazendo outra coisa, só que eu vou separar esse momento para fazer esta. Então, no sentido cronológico do relógio, existe um funcionamento de substituição. Esse período eu vou substituir o modo fazer pelo modo ser. Sim, sim. Então, fica dentro de uma... É mais ou menos, olha, a experiência que você tem tido, a dificuldade que as pessoas experimentam, muito parecida com aquilo que eu tenho experimentado na minha própria prática e na prática das pessoas para quem eu facilito, né? exatamente isso, é realmente a gente perceber a importância de uma estratégia, de uma... Estratégia, eu nem gosto muito da palavra, porque estratégia pode ficar um pouco utilitarista, não é exatamente nesse sentido, mas dentro de um certo cenário mais amplo. É lógico, você não vai, se você realmente está imbuído de oferecer a melhor versão de si mesmo para as pessoas, para o mundo, para você mesmo, né? Você está tendo todo esse exercício ético, não vai chegar na hora do almoço e você vai comer qualquer coisa de qualquer jeito, você vai comer com outro approach, com outra chegada, faz sentido. sim, sim, e com certeza quando você para para cuidar de si mesmo, isso tem consequências, então eu acordo muito cedo para praticar meditação e exercício físico, chega depois do almoço, às vezes me dá um sono, e é um momento que eu estou acrescentando mais uma prática de meditação no meu dia, porque isso é um autocuidado muito importante para mim, para mim mesma, e isso vai me gerar uma disposição energética muito maior para eu cuidar depois dos meus últimos atendimentos, então quando você cuida de si, você cuida melhor do outro, quando você cuida de si, você cuida melhor do seu trabalho, você cuida melhor da família, você cuida melhor das suas relações, não é? Então, eu digo assim, tudo bem também ter essa visão de ver as consequências dessa prática, não é? Porque isso pode motivar as pessoas e tudo bem, porque é nobre também esses motivos, eu acredito nisso. E isso nos leva a essa questão de muitas vezes quando nós pensamos em mindfulness, nós pensamos em presença, né? Mas às vezes uma presença de, ah tá, então tá, vou fazer uma coisa por vez e, nossa, já é um grande treinamento hoje. Fazer uma coisa por vez é um dos principais treinamentos também. Mas a gente lembrar que o mindfulness é um estado de presença que é amorosa. E eu sinto que muitas vezes, ainda mais quando a gente introduz o mindfulness, justamente começando com, quando nós iniciamos o mindfulness, nós sempre, quando nós iniciamos o mindfulness, nós trazemos esse, justamente, o convite para esse estado de presença. E, só que a gente precisa lembrar que é uma presença amorosa e eu gosto de trazer, né? David, pra mim, uma das principais imagens da minha vida de amorosidade, de alguém querer muito bem pra mim e das minhas avós. Aquela avó que, gente, cuidava da melhor forma que ela poderia de me dar amor, seja preparando um lanche, seja quando eu já era grandinha, enfim, me ajudava a ensabar minhas costas. e, então, nós trazemos essa intenção que é uma pausa com muito amor em relação a si mesmo, quando você for parar no meio do seu dia pra tomar um café, pra tomar um copo de água. É uma pausa de muito amor quando você for parar pra tomar um banho, trazer esse elemento do amor, que isso nos lembra da autocompaixão, que é algo que eu sinto falta muitas vezes quando estamos iniciando no Mindfulness, de ensinar e de passar que o Mindfulness é uma forma de nós estarmos tendo consciência também dos momentos que nós não estamos bem e nos cuidarmos. Então, essa consciência de perceber que eu não tô legal, eu não tô legal no meio do meu dia, é assim que eu vou entrar na próxima reunião, é assim que eu vou entrar no próximo atendimento, então, ter essa consciência, e se dar aquilo que você tá precisando, essa gentileza, essa... Deixa eu parar um pouquinho, três minutos e olhar pro céu. Então, essa autocompaixão, esse se tratar como sua avó de teataria, esse se tratar como uma melhor amiga, um melhor amigo de teataria, é esse tipo de presença que nós estamos falando e que eu gostaria de ressaltar aqui. Mindfulness é presença com amor. não é qualquer tipo de presença. E daí sim, dá pra gente entender um pouco mais sobre essa aceitação. Poxa, deixa eu aceitar que eu tô com dor de cabeça, deixa eu aceitar que eu tô com TPM, porque eu acolho aquilo que tá acontecendo no momento presente em amor. E isso é mindfulness. Pra mim, que sou professora de mindfulness e autocompaixão, nunca houve separação entre mindfulness e autocompaixão. Então, algo que eu gostaria também de deixar como reflexão aqui pra quem tá ouvindo a gente. Muito obrigado. Olha, pegando um gancho aí disso que você tá comentando, Tamara, você poderia dizer assim que esse podcast, esse bate-papo aí que nós já estamos aí a caminho de, infelizmente o nosso tempo aí já tá a caminho de terminar, mas esse bate-papo foi amoroso? Com certeza, porque veio dessa intenção genuína de estar compartilhando nossas próprias vivências, nossos aprendizados, de realmente estar sendo útil pra quem está ouvindo. E não precisa de dramalhões emocionais, né? É uma coisa simples, né? A experiência amorosa, ela é muito simples, né? Sim. Ela é muito acessível, é como se a gente tivesse simplesmente que abrir uma clareira na mata, o sol amoroso meio que ele tá lá o tempo todo, é a gente que às vezes se destaca e se separa disso. Faz sentido? Sim, e normalmente onde há pressa não há amor. Então, quando a gente tá no trânsito com pressa, a gente ficar com raiva e não dar passagem, então a presença, ela é essa possibilidade de a gente estar exercendo o amor e a gente lenda a qualquer momento do nosso dia, né? É, quando a gente tá com pressa, a gente não está amando o fato de o fato de estamos ali com o tempo fora do que a gente calcula, mas estamos ali, a gente não tá amando aquela situação, né? como é que as pessoas podem fazer contato com você, aprofundar esse papo, talvez conhecer mesmo o seu trabalho em loco, quais são as formas aí de fazer contato contigo? Então eu vou pedir pra você deixar aqui embaixo no vídeo minhas redes sociais e meu Instagram é Tamara Lencioni, lá você pode me acompanhar, eu faço diversos tipos de conteúdos e também aqui meu site tamaralencioni.com.br Lá você também pode encontrar meu WhatsApp pra também mandar mensagem e perguntar sobre os treinamentos pessoais, corporativos, totalmente à disposição. Tá bem, então, você atualmente você reside, hoje em dia a gente tem que falar isso, né? Porque você mora no Brasil? Sim. Você tá aí mais ou menos em que parte do nosso vasto território nacional? Eu estou entre Florianópolis e São Paulo. Perfeito, tá, então mais aqui nesse eixo sul-sudeste, tá, Joia? Gente, nós tivemos aqui o prazer de receber hoje no nosso podcast a Tamara, Tamara Lencioni, foi fantástica, essa conversa, pode ser que eu precise te convidar de novo aí, porque eu acho que tem muita coisa bacana ainda pra gente poder explorar, então já fica aqui, de saída, já fica um potencial convite aí, tá bom? Tá bom, com certeza, muito obrigada, David, foi um prazer. Eu que agradeço, um bom dia pra você, tudo de bom. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.